Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, nesse dia lindo de inverno ensolarado. E hoje eu vim aqui falar com você sobre segurar vela. Essa coisa que é outra obra que eu vulgo ser de satanás, claro né? Coitada dessas pobres almas que tem que conviver com isso. Você aí que faz seu amigo ficar segurando vela, tem um recadinho pra você. Você vai pro inferno. Só quem sabe o que é segurar vela é aquela criatura que segura vela profissionalmente desde os 14 anos, assim como eu. Tipo, isso era a minha especialidade. Só que não, né? O negócio é que tem umas pessoas que nasceram pra isso. E essas pessoas, muitas vezes são as pessoas que dizem que não nasceram pra namorar. As pessoas falam isso, mas por dentro elas estão tipo... Eu não encontro ninguém pra mim, gente! Só que essa coisa de segurar vela começa sempre com... Ah, vamos com a gente, vai ser legal. Às vezes dizem que vai ser legal, vamos com a gente. Não acredita. Não acredita. Eu tô te aconselhando, meu amigo, não acredita, tá? Se o seu amigo é solteiro e ele te convida pra ir num lugar, você vai só com o seu amigo. E daí o seu amigo sempre arranja alguém. Automaticamente você vai ficar sozinho ou segurando a desgraça da vela. Existem dois tipos de casais quando a gente segura a vela. Tem um tipo de casal que você vai lá e tá junto com eles e ele não pensa... Ah, ela tá aqui, vamos dar atenção pra ela? Não! Essas desgraças começam a se pegar do seu lado ali, começam a beijar e fazer aqueles barulhinhos. Parece que a criatura esfrega na tua cara que você tá ali segurando a vela. Seu destino é segurar vela para mim. Essas duas pessoas ficam tão melosas que você pode até enxergar umas formiguinhas subindo nelas. Quando vocês vão conversar, não tem aquele assunto legal. Elas não começam a puxar assunto com você. Ficam conversando entre elas e deixam você ali tipo do lado. É tipo, vocês três. Só que vocês três são divididos em subgrupos. Eles dois e você. O casal e você. E você fica tão puto com o teu amigo que dá vontade de você chegar e começar a dar chinelada na cara dele pra ele aprender a tomar vergonha na cara. E existe o segundo tipo de casal, que é aquele casal que não deixa o clima ficar estranho. Eu amo esse tipo de casal. Nem parece que você tá segurando o véu, né? Parece que vocês são apenas um grupo de amigos. Eles conversam com vocês de vários assuntos, assuntos que vocês três gostam, interagem com vocês e te incluem na conversa. E sempre, não importa, sempre vai ter uma hora que você vai ficar sobrando, mesmo que o casal diga que não. Quando o casal começa a discutir, você fica ali tipo, super com vergonha. Quando eles começam a se beijar e você pega, olha pro lado, vê um... Olha que legal, uma mosca voando. Nossa, muito interessante. Nossa, que legal essa pintura nessa parede. Ou você começa simplesmente a mexer no celular e fingir que tá mandando mensagem interessante pra alguém, quando na verdade ninguém manda mensagem pra você e você está, simplesmente, sozinho no mundo. E na verdade você só tá olhando pro seu papel de parede, porque você não tem nada pra fazer nesse seu celular. Não que isso aconteça comigo, né? Claro que não. E existem também os tipos de vela. Tem aquela vela que sabe que é uma vela. E às vezes essa vela até se deprime por não gostar de segurar a vela. A vela se deprime não é tipo pelo fato de, ai, eu não tenho namorado. Talvez sim, né? É meio chato você ficar ali sobrando junto com duas pessoas. E tem aquela vela que se conforma. Mesmo sabendo que ela é uma vela, ela se conforma, ela sai junto mesmo. E ela não tá nem aí, ó. Posso ter vela? Sou vela, tá nem aí. Tem aquela vela que gosta de ser vela, só que ela nem sabe que ela é vela. Ela tá ali, atrometida no relacionamento das duas pessoas, mas ela não percebe quando ela tá atrapalhando ou não. Quando te chamam pra esses rolês aí, você já fica com aquela cara de quem vai segurar a vela. Ou tem vezes que seus amigos te chamam pra sair e eles dizem que vão levar um amigo. Quando ele diz que vai levar um amigo, geralmente é aquela pessoa que não tem um assunto pra conversar com você e fica só no oi, tudo bem? Tem as novidades. Que novidade? Eu mal conheço você, não sei que novidade eu vou contar pra você. E geralmente é uma pessoa que tem cara de capivara, né? Não que você também não esteja uma cara de capivara nesse momento, né? Talvez você não tenha, né? Mas, talvez você tenha. Mas tudo bem, cara. Um dia você encontra a sua capivara gêmea. O problema é que, às vezes, você é amigo de um casal há tanto tempo, é amigo de tantos casais, assim, que quando você percebe, você já tá segurando a tocha olímpica. Que, às vezes, quando eu não me sinto bem com aquele casal que só fica assim, o lindo, eu já nem saio com o casal. Então, eu não vou junto. Então, se você tá segurando uma vela ali, tem que ser uma vela agradável. Abrace a vela que tem dentro de você. E você, amigo, faz os seus amigos segurarem vela pra você. Sabe que você é um filho do mal... E você, amigo, que faz seus amigos segurarem vela, valorizem esses guerreiros que aguentam vocês enquanto vocês estão apaixonados. Seguram vela pra vocês, que ouvem seus piti, que ouvem suas choradeiras. Se você não quer, não saia, não segure vela, procure outra companhia, vá lá com seus outros amigos. Se você não tiver amigos, você vai pro banheiro da festa, senta em cima do vaso, em posição fetal e começa a chorar até o final. Se você sai com um casal legal de segurar vela, abraça esse casal e a vela que tem dentro de você também. Porque esse casal, esse casal é divino, esse casal é pro céu, esse casal é o tipo de casal que a gente sente prazer de segurar vela, sabe? Não tem, depende do casal. Tem aquele casal meloso, 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 que te exclui e que te deixa ali na rua da amargura. Não tem aquele casal que te inclui, que sabe que, olha, ela tá ali, vamos dar atenção pra ela, vamos dar atenção pra ela. Essas foram as dicas de hoje, queridos, até a próxima. Comenta aqui embaixo se você já segurou vela alguma vez e como que foi. Por favor, eu vou adorar saber que eu não sou a única pessoa que já passou por esses dias negros e difíceis na minha vida. Se você não segurou vela nenhuma vez, você é um cara de sorte e ainda há chances para a humanidade. Se você existe, está me assistindo aí do outro lado dessa tela. Saiba que eu admiro muito você e se você segura a vela ali, ó, nós já temos uma conexão, uma coisa em comum aí. Se você não tem nada de bom pra comentar nesse vídeo, enfim, você comenta aí embaixo algum tema pra algum próximo vídeo que você queira que eu grave. E eu vou aceitar essa sua sugestão de muito bom grava. Não se esquece de indicar pros seus amigos, isso ajuda pra caramba na divulgação. Manda esse vídeo aqui pro teu amigo que faz você segurar a vela todo final de semana, tá bom? E vai ser uma ótima indireta, manda pra ele ali, ó. Ó, será que foi pra mim? Não sei, talvez, talvez. Enfim, fica a questão no ar. Clica no like se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. E aqui embaixo, ó, vai ter minhas redes sociais. Aqui eu tenho o vídeo anterior, aqui ou aqui, eu não sei qual lado que vai ficar, enfim. Então até o próximo vídeo, lindões. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Fui!